Um anos terminando, solta o ato É uma safanha king Começa o tempero Mexe mais que só eu Dega a mim só para Lúdiga É uma segredinha A final é a maisinha Armada em santinha Luta muito à volta Vamos hoje a brincar desse pau Até sair pra bater baixo Até sair pra bater baixo Vou lhe sofrer, vou lhe meter Vou lhe baixar, calma Até sair pra bater baixo Até sair pra bater baixo Tá lhe subir, tá lhe baixando Tá lhe meter, calma Essas mudas gostam de se fazer Essas mudas gostam de se fazer Diga a sua metrinha Na ruas homenzinha Ela gosta tendendo Ela gosta fodaro Mas não aguenta o tamanho da pica O tamanho da pica Até sair pra bater baixo Vou lhe subir, vou lhe meter Vou lhe baixar, calma Até sair pra bater baixo Até sair pra bater baixo Tá lhe subir, tá lhe baixando Tá lhe meter, calma Quando ela baixa, me baixa bem Quando rebola, rebola bem Assim quem? Vamos tomar beber É aqui onde você cai É aqui onde você cai De cola De poupa tecla De poupa tecla Tá escomer sem tempero Meringue Não se mula Tá toda assustada Tá toda assanhada Tipo nunca viu nada Tipo nunca viu nada Até sair pra bater baixo Até sair pra bater baixo Vou lhe subir Vou lhe meter Vou lhe baixar, calma Até sair pra bater baixo Até sair pra bater baixo Tá lhe subir, tá lhe baixando Tá lhe meter, calma Toma, toma, toma Santas Produções Boa noite O Edterminator do Sucesso Legado News